Música Queria compartilhar com vocês, meus amigos, nessa sexta-feira fria aqui no Rio de Janeiro uma série de declarações e eventos, eu julgo, curiosos, né? Pra quem conhece melhor, Henrique Cerrudo, o CCC, campeão peso galo, campeão peso mosca do UFC, campeão olímpico é um cara muito bem-humorado e também espirituoso e o cara agora tá no topo do mundo, num céu, vive um céu de brigadeiro, né? Com tantas conquistas e tá fazendo um tour midiático pelos Estados Unidos e nessa semana esteve na TMZ, que é aquela emissora, canal de fofocas, né? E aí, entre uma série de perguntas, perguntaram qual seria o seu próximo passo se ele iria para um terceiro cinturão Ele falou que preferia enfrentar o Frank Edgar, né? Que é mais ou menos do seu top, mesmo tamanho, envergadura, altura, por aí mas não negou uma possível luta com o Max Holloway mas disse que demandaria adaptações e um jogo muito estratégico para pegar um cara tão comprido, tão maior do que ele E aí o Cerrudo se empolgou em meio a risadas e, obviamente, um tom jocoso disse que de 50 a 66 quilos, ele topa qualquer um inclusive se a Amanda Nunes ou a Valentina Tchavichenko as campeãs até 57 e 61 e 66 quilos do UFC topassem, ele as convidaria porque ele não faz prisioneiros ou prisioneiras Acontece que horas depois no Twitter a empoderadíssima Valentina Tchavichenko cujo apelido é Bullet Bala em inglês e eu não me refiro ao doce me refiro à munição disse o seguinte, abre aspas Ei, Cerrudo, tem certeza que quero o meu ouro? pois ele está muito bem protegido pela minha Glock 19 em todos os momentos Na sequência, ela botou uns emojis de uns rostinhos sorrindo e por ser algo escrito, a gente não tem como saber exatamente o tom mas muito provavelmente estava brincando também mas me fez lembrar de uma entrevista antiga do George Foreman e não, não é só o homem que fez o grill George Foreman é um dos maiores pesos pesados da história do boxe que teve 10 filhos e ele dizia exatamente que acha muito curioso como crianças criadas pelas mesmas pessoas no mesmo ambiente tendo basicamente as mesmas oportunidades podem ter personalidades tão diferentes como uns aceitam piadas tem senso de humor são mais flexíveis e outros não que já querem brigar que se sentem desrespeitados apesar da Valentina ter posto uma Glock no meio não estou dizendo que é o caso dela mas também vale notar no MMA como há camadas há níveis diferentes para trash talk ameaças e maneiras de lidar com os adversários maioria esmagadora dos atletas claro, trata o MMA com profissionalismo você é pago para ir lá lutar acabou a luta aperta a mão do outro não precisa ser amiguinho dar beijinho nem nada do tipo mas trata com cordialidade mínima agora, tem aqueles que levam ainda mais para o lado pessoal e não acaba quando termina o Jorge mais Vidal por exemplo depois de nocautear o Ben Askren em 5 segundos criar a maior humilhação da vida do rival enquanto ele ainda estava estrebuchando no chão foi lá imitou o Askren se debatendo botou o dedo na cara xingou o que fez o próprio Dana White subir no octógono e dizer ao Magidal cara, pega leve você já ganhou você já se deu bem deixa o cara na dele por favor e na coletiva de imprensa pós-luta Magidal dobrou a aposta e deixou bem claro o seguinte se você tem o direito de falar o que você quiser sobre a minha família minha equipe sobre mim ou sobre a minha religião você aguente a responsabilidade e segure a bronca de eu te zoar depois de você ser nocauteado e mais se eu encontrar o Ben Askren na rua numa padaria eu vou dar um tapa na cara dele tirando a parte fora do octógono que não é um ambiente controlado e pode dar morte prisão e processo tudo isso é completamente execrável não há um código de conduta de como você deve se portar institucionalmente depois de uma luta então bem ou mal ele até sacanear o Ben Askren estrebuchando tá dentro do permitido e aí vai dos fãs apoiá-lo ou não e o mais curioso é que nos últimos 3 ou 4 dias Jorge Masvidal ganhou mais de 150 mil seguidores no Instagram a popularidade desse cara cresceu de uma forma astros como The Rock mandando tweet pra ele parabenizando ele tá virando o bad boy do esporte nesse momento um novo Nick Dias como eu já disse no podcast dessa semana mas voltando ao caso do dia Valentina Tchavitianco mostrou pelo menos virtualmente que com ela também não tem muita brincadeira o papo não faz curva mas como sempre pessoal esses são apenas os meus dois centavos a minha forma de ler essa situação o que vocês acharam de tudo isso? comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e também sigam o Instagram do 6 do Round o link é o primeiro aqui na descrição porque essas frases saíram primeiro lá fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima tchau 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 tchau